Começando mais um vlog pra vocês! Estou aqui com o Thiago Leda E com a Praia Brava aqui atrás A gente tá aqui em Itajaí fazendo umas fotos bonitinhas Gente, tô animada porque eu acabei de receber uma notícia Daí eu pensei que vou gravar vlog Vamos no circo hoje! Gente, vocês não tem noção, eu amo circo! Adoro, adoro! E daí vai inaugurar hoje aqui na nossa cidade E aí a gente vai Ai, ai Que cansado Vai vendo as fotos Vamos ver se esse fotógrafo deu bom hoje Uma bela bosta Não, ele faz umas fotos lindas, gente E é isso Já volto Cheguei em casa, estou com outro look que eu estava fotografando E olha, os pés pantufa Não é porque não sou obrigada E agora eu preciso arrumar a bagunça que fica após fotografar looks do dia Vou precisar arrumar isso daqui Tá tudo aqui dentro dessa sacola Tem sapatos e tal Aqui tem recebidos também Que eu vou gravar Quer dizer, eu já gravei, preciso guardar E depois tem circo! Tô animada! Gente, estou pronta! Vamos para o circo, ó meu look Aqui, não tem nada demais, né? E eu quis ir bem confortável E agora, vamos lá! Tem alguém aqui dentro, ó Nas minhas roupas Cadê? Cadê? Oi! Ops! Eu achei que é esconderijo, cara Eu achei! Ai! Acabei de passar um batonzinho Esse daqui da NYX Deixa eu ver que cor que é Cor 11 Bonito, né? Nossa, aqui na câmera parece ser bem mais rosa até Gente, olha quem vai No circo também! A mãe! O Bozo tá aqui, né? Vai pra gente aí Vai pra gente Gente, chegamos no circo A fila tá tipo Gigantesca Olha isso Caraca, mano! Gente, melou nosso circo Estou indignada! Olha quem tá aqui também Fran, Lívia E... Ai, que indicatá, Tiago E aí, alternativa assim, né? Não teve circo O que que vai ter? McDonald's Resultado de onde viemos parar E como é que ganhou? Hummm Que delícia! Ai, eu fiquei triste Que não deu pra gente no circo Vou explicar o que aconteceu A minha mãe ganhou esses ingressos Da rádio E o... Da rádio Minha mãe adora assim Tipo Quem for a primeira a ligar Vai ganhar um par de ingressos para o circo Ela vai lá ligar na hora E ela sempre ganhou Então, ela ganhou E era a estreia desse circo hoje Aqui em Balneário E aí, só que eu acho que eles distribuíram Cortesia Na cidade inteira Porque tava Lo-ta-do E daí, tipo, chegou próximo da nossa vez E a gente não conseguiu entrar Simples assim Tipo, cancelado E aí, a gente teve que voltar pra casa Daí No caso, pro Mac, né Aí eles deram ingresso pra ir amanhã Na sessão das 6 horas Só que amanhã vai ser difícil pra ir, sabe? Porque eu tenho que gravar Tenho que adiantar alguns vídeos Semana que vem eu viajo Tenho compromissos, enfim E aí tem que adiantar vídeo, né? Ai, não vai dar pra ir no circo Mas fazer o quê, né? Outro dia eu vou Vai ficar de certo mais tempo aqui E estava tomando banho Lavei o cabelo Acabei de secar Ainda tá um pouquinho meio úmido E eu vou dormir Porque eu tô morrendo de sono Cansadinha Mas amanhã eu volto pra compartilhar mais Do meu dia com vocês, tá bom? Um beijo Hoje eu voltei Já é quase... Já quase meio dia Já é quase uma hora da tarde E eu estou indo comer agora Hoje é sábado E vamos trabalhar muito Mas antes eu preciso comer Preciso comer alguma coisa gostosa Para as minhas energias ficarem assim Demais Para eu gravar muito Falei para o Thiago Amor, preciso comer uma coisa gostosa Para eu ficar mega empolgada Vocês não acham justo? Gente, que delícia Eu estava esperando muito por esse momento O Thiago também pegou café Que que é isso, o teu? Não sei Não sei o que é lá Delícia Alguma coisa desse tipo Não, é com presunto quente É, mas o nome é assim Ah, tá E meu nome é um pão Que delícia Gente, eu amo essas coisas Tô aqui gravando No banheiro Gravando umas ceninhas E amanhã eu vou terminar outras Porque já tá bem tarde E agora, gente Minha mãe vai fazer pipoca Tá, eu vou mostrar para vocês Porque ela faz de um jeito muito diferente É pipoca doce Vocês sabem que eu amo pipoca doce Vou mostrar para vocês Para ver se vocês aprendem Mas é pipoca normal, né mãe? Isso Aí é como se você fosse fazer pipoca normal Sabe na panela? Primeiro faz tudo pipoca Segredo é depois É na cobertura, gente Vocês vão ver Espera só Olha só, gente Pipoca finalizada Aí aqui você colocou Suco de uma laranja Uma laranja Isso, mãe? Isso E aí agora você vai colocar açúcar? Isso Hum, vamos aprender, então Médio de quatro a cinco colheres Depende da quantidade de pipoca Se você quer mais duas Eu vou colocar cinco E aí vai mexendo É Esperar ela Perder Essa foi a quantidade de pipoca que tu fez É Tem muitas vezes que estoura um pouco mais Dá um pouquinho mais Aí assim fica borbulhando E daí daqui a pouco vai secar isso Vai ficar mais O pipoca é o ponto certo Quando ela começar a ficar mais cor caramelo Quando ela vai começar a queimar Ela vai secar Mais o suco Alguém que quer pipoca também Mas o que é que tá cheio, né? Que é que tá cheio, né? Tá aqui esperando o que tá Porque quem vê nem tem comida ali, ó Tem comida assim, né? Você fica só se fazendo, né, cara? Olha só Já tá começando a caramelizar E a mãe usou uma pipoca mais agudinha Porque daí com a... Pipoca não A laranja Bom, já tá bom assim Tá E aí agora Vamos jogar na pipoca E fica bem crocante, sabe? Tô comendo Estão escutando? Hum Ficou muito bom Olha, quem apareceu Resolveu dar o ar da graça nesse vlog, né, Janaina? A gente tá indo almoçar É, hoje a gente vai lá no shopping E eu estava gravando E tava com preguiça de fazer maquiagem Porque na verdade eu preciso gravar outro vídeo Pra fazer a maquiagem Por isso essa cara assim lavada Sua bochechinha rosa Tiago tá aqui também Oi, gatinhas E gatinhas Ainda não comprou a pomada Por isso que tá com boné Fazer o quê? Vida dura Meu prato já tá destruído Porque eu comecei a comer Tava morrendo de fome E hoje pedi diferente Puxa, ó Não pedi a panqueca E o Tiago pediu um prato Que olha, tá muito lindo, hein? É... Macarrão carbonara, né? Um franguinho Homem Gente, eu tava aqui almoçando Encontrei a Jenny, vi No leitor Falei pra ela Gurias, você me encontrou Sem maquiagem Sem nestaça Ai, adorei, viu? Manda um beijo pras meninas Beijo, meninas Ela agora sim maquiada, né, gente? Estava gravando Se arrume comigo Daí eu fiz uma pausa Porque vamos lá na casa do Tiago E depois ainda tem vídeo ao vivo Daí depois sim que a gente vai sair Mas eu precisava ir me maquiar Então eu já gravei Se arrume comigo agora Depois eu só finalizar Escolhendo o look e tal Me contem nos comentários Se vocês gostam de se arrume comigo Que daí eu faço mais vezes Eu até comentei no vídeo Se arrume comigo Que eu me sinto mais próxima de vocês Sabe? Parece que eu tô, tipo, falando com amiga mesmo Colocando papo em dia E eu adoro isso E vocês estavam me cobrando bastante Que estavam sentindo falta dos vídeos De se arrume comigo E eu gravei! Oi? Oi O que? Põe isso O que? Abra a boca Seu amor me pegou, seu ador não pode esconder o meu amor Onde eu vou? Onde eu vou? Vem a tona, vem a tona Canta Não conheço não Droga, eu esqueci que tava com álcool Fala aí Ai, já que tava parecendo uma criança Vem, vem, vem Chegamos depois de esperar mais de uma hora na fila Porque não imaginava que tinha tanta gente assim Estamos acompanhados, né? Quem será que tá aqui? Eu Quem mais, hã? A Elô Oi E o Felipe Eles que são responsáveis pelo projeto do escritório lá de casa Que vergonha Muita fome? Muita fome Muita fome Já chegou os molhinhos Ó Já dá pra comer Não gostei porque eu só posso pedir um por vez Gente, olha só Eles trazem uns retiscos aqui E os hambúrgueres são assim, ó Desse tamanho pequenininho Aí é um rodízio Eles vão trazendo vários O Thiago tá decepcionado Porque ele ia pegar dois ao mesmo tempo Gente, como lidar com essas sobremesas? Pode pegar um de água? Gente, vocês não estão entendendo O Thiago tá me fazendo passar vergonha aqui na hamburgueria Ele comeu só até agora 20 Aqui com esses dois dá 22 lanchinhos Lanchinhos desse daqui Ele quer bater o recorde da casa E o recorde da casa é quanto produção? É 24 24 Tem que ser 25 Meu Senhor amado Olha os palitinhos São tudo Representa um hambúrguer Cada palitinho Representa um hambúrguer O recorde O recorde eram 24 mini hambúrguer E ele comeu 22 Ele teria que comer mais 3 pra bater o 25 né? Olha que o pessoal da hamburgueria abatou Pressão Vai ter uma segunda vez disso Eu vou vir preparado Gente, já é manhã seguinte Esqueci de finalizar o vlog Tô aqui tomando um chazinho Só queria finalizar mesmo Agradecer a todo mundo que assistiu até aqui E se você gosta de vlogs Clica muito no gostei Se você é novo por aqui Não esqueça de se inscrever no canal Olha minha xícara E é isso gente Um beijo E até o próximo vlog